salve salve galera nesse vídeo aí pessoal vou mostrar aqui esse fogão a lenha aqui eu fiz com quatro sucata de motores né dois motores de geladeira tá e dois motor de ar-condicionado que eu usei a carcaça eu abri eles estou utilizando só o corpo dele né eu coloquei a tampinha aqui na com dobradiça a própria tampa a carcaça do motor eu coloquei os três pezinhos a tirar do chão e fiz uma grelha né a ação dele simplesmente é colocar a lenha por aqui e ela vai queimar o calor vai sair por aqui isso aqui vai ser a entrada de ar do fogão ele tá aí assim vou colocar ele para fora agora para vocês verem funcionando e tá aí pessoal forno funcionando aí dez minutos água já fervendo já tá qualquer coisa aí não esqueça se inscrever no canal deixe seu comentário aí curta o vídeo e valeu aí até o próximo aí E aí e aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti